Olá meus amores, hoje eu trouxe um ASMR que eu estava há muito tempo querendo trazer esse ASMR e hoje eu consegui, aí eu queria trazer um ASMR de mastigação e eu tive a ideia de trazer coisas que eu nunca havia experimentado antes, então eu vou experimentar pela primeira vez. Vamos direto ao ponto, eu vou começar com esse. Bom, aqui diz que, vamos ver, Choco Biscuitos é um biscoito coberto de chocolate. É um biscoito coberto de chocolate, parece que é aqueles biscoitos de maisena, não sei se é muito bom ou não, eu não sou muito chegada em biscoito de maisena, bom, vamos ver. Hum, o cheiro é muito gostoso. Nossa, é muito bom. Eu não tenho algo assim que lembre, sabe, mas é muito cheiroso, é um cheiro muito gostoso. Olha que bonitinho, uma gavetinha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito biscoitinhos. Nossa, que gracinha, gostei. Eles são bem espertos porque... É grande, né, o pacote é bem grande, só que eles colocam esse espação entre os biscoitinhos, ó. É tipo uma ilusão de ótica, né? A pessoa acha que tem um monte, mas na verdade só tem oito. Bom, vamos lá, vou experimentar um. Ai, nossa, o cheiro é uma delícia, é uma delícia. Hum, é muito bom. Realmente é um biscoito mesmo, de maisena, mas é gostoso. Nossa, bom, ele é bem coberto, ó. É bem grosso, a camada de chocolate. É bem gostoso. Hum. 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 Aprovado. Nossa, aprovado, muito bom. Eu não esperava que ia ser tão gostoso assim, eu achei que eu não ia achar graça, mas... Estava enganada. Hum. 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 Eu sempre, 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 sempre tive vontade de experimentar essas bananinhas da Fini, sempre. Sempre que eu olhava a sessão de Fini, eu olhava pra essas bananinhas e falava, nossa, como eu queria experimentar. Que eu adoro bala de banana, blush de banana, adoro. Vamos ver se tem gosto de banana, né? Sabor banana. Ai, tô curiosa, vamos logo. Hum. É, tem um cheirinho de bala de banana. Aquelas balas, sabe? De banana. É. Nossa. Olha. É bom. Hum. Tem. Lembra banana, sim. Tem um gostinho bem forte de banana. Lembra muito bala de banana. Hum. Lembra aquele bombom de banana da Nestlé, sabe? Caribe. Me lembrou ele. Hum. Vou chegar assim bem perto pra vocês ouvirem bem. Hum. 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 Aprovadíssimo. Nossa. Muito gostoso. Eu tô comendo só um de cada, porque senão o vídeo vai ficar longo demais. E eu não sei, acho que não é tão legal, né? Um vídeo tão longo. Acho que enjoa. Então, eu vou comer só um de cada pra não ficar tão extenso e acabar enjoativo. Bom. Ai. Teve um que... Eu fiquei curiosa, que é esse aqui. De Nutella. Por isso que tem umas bolinhas soltas. Olha. É da Ferreira Rocher. Então, deve ser muito gostoso, porque eu adoro bombons da Ferreira Rocher. Vamos lá, que eu já tô com água na boca. Vamos lá. Olha. Olha. Tem cheiro de bombom da Ferrero Rocher Tem cheiro de Nutella também Acho que é o avelã, né? É verdade, eu acho que é o cheiro da avelã Tem um cheiro bem forte de avelã Deve ser muito bom Gosto de avelã Gosto de avelã Gosto de Ferrero Rocher Esse creme É o creme de avelã Muito gostoso Sou apaixonada por creme de avelã Bom demais! demais, demais. Nossa. Vou pegar mais um pedaço. Vou guardar a metade pra minha irmã. O que eu comprei só pra mim. Eu não comprei pra ela. Mas ela viu e ficou com vontade. Eu vou guardar a metade pra ela. Ai, nossa. Muito gostoso mesmo. Nossa, muito gostoso. Aprovadíssimo. Tá ficando muito doce. Eu comprei só doce. Eu não comprei nenhum de sal. Bins. Por incrível que pareça, eu nunca experimentei esse bis. É Oreo. Eu experimentei o preto. Esse daqui. Do Xtra Extra. Da Oreo. Preto. Mais branco, não. Ele parece que tá bem mole. Por causa do calor. Eu devia ter deixado na geladeira. Olha. Tá bem mole. Nossa, eu vou pegar só um pedaço e colocar na geladeira. Porque eu não gosto de chocolate mole. Olha. Nossa, que delícia. Muito gostoso. Mas eu vou pôr na geladeira. Detesto comer chocolate mole. Grudando no pacote. Vou pôr na geladeira. Muito, muito gostoso. Nossa. Muito gostoso. Eu achei isso aqui tão bonitinho. Parece canudinho, né? Eu acho que são canudinhos de chocolate. Aí eu vou... Eu comprei pra experimentar. Bom. Aqui tá falando que é ao leite, né? É chocolate. Wafer recheado. Sabor chocolate ao leite. Então é wafer, né? É biscoito recheado. Eu acho que deve ser bem gostoso. Tá bem mole também. Tá bem mole. Eu não gosto quando tá mole assim. Devia ter colocado na geladeira. Olha. Ai. E é canudinho mesmo, ó. Tem dois. Um aqui dentro. E esse aqui. É canudinho. E eu já estou suando aqui dentro. Hum. 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 Não gostei muito, não. Então, sabe aqueles biscoitos recheados que a bolacha deles tem um gosto forte de trigo? Então, esse pedaço branco aqui, ó. Esse pedaço branco aqui, ó. Que é o wafer. Tem um gosto muito forte de trigo. Bem artificial. Não gostei, não. Assim, é gostoso, mas tem um gosto de trigo. Também vou colocar na geladeira. É. De que marca aqui é? Marca Bibs? Marca Bibs. Não gostei muito porque tem um gosto forte de trigo. Bom. E foi isso, meus amores. Eu comprei cinco coisinhas só. Porque é para o vídeo não ficar muito longo e acabar ficando enjoativo para vocês. Mas, de todos, o meu preferido... Foi o Nutella. Depois foi o Bis. Depois foi esse biscoito que eu achei que eu não ia gostar tanto e eu me apaixonei. Depois foram as bananinhas. E, por último, esse. O chocolate é gostoso, mas a parte branca tem gosto de trigo. Pelo menos eu achei, né? E foi isso, meus amores. Eu estou muito feliz de ter feito esse ASMR porque fazia horas que eu queria fazer um ASMR com som de mastigação. E é o meu primeiro vídeo longo, assim, com esse som de mastigação. Não sei se ficou muito bom ou se não ficou, mas eu vi de acordo com o que vocês forem achando. Aí pode ser que eu traga mais vídeos com mais sons de mastigação ainda. Porque isso realmente foi bem pouquinho, mas porque eu fiquei com medo de vocês enjoarem e acabar ficando enjoativo, enfim. Foi isso, meus amores. Um beijo grande. Eu amo vocês. Eu amo essa companhia gostosa que vocês me fazem. Vocês me fazem muito bem. E eu espero que eu também esteja fazendo muito bem a vocês, tá bom? Obrigado. 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 Obrigado.